Música Balanço altamente positivo, 2013 e 2014, na área da Secretaria de Transportes e Obras, serão investidos aproximadamente 9 bilhões de reais. É o maior investimento já feito desde 2002, concentrado em obras de infraestrutura. Seja isso ainda fora o metrô e fora o anel rodoviário, que é uma obra de mais de um bilhão e meio. Esses recursos são concentrados, terminando o processo, quase 3,5 bilhões no Caminhos de Minas, quase meio bilhão na recondução do aeroporto, na revitalização da área aeroportuária. Só no DEOP, em 250 obras, aproximadamente 2 bilhões de 100, seja escolas, penitenciárias, hospitais, aeroportos. Enfim, é uma gama de investimentos verticalizada em todo o estado, que faz parte do programa de logística mineiro. Nós estamos na fase de projeto, Minas está caminhando, a metrô Minas caminha mais rapidamente nesse sentido, mas o maior gargalo realmente é o transporte de massa metropolitano. E o metrô, o último recurso que veio a Minas Gerais de metrô, foi no orçamento de 2 mil, quase 1 bilhão de reais. Nesse aspecto, não veio mais. Há um atraso, vamos dizer assim, imperdoável, e estamos, obviamente, pressionando o governo federal para que isso aconteça. Não há mais saída, até porque o ano que vem é um ano político, certamente os recursos começaram a chegar. E Belo Horizonte, a grande solução de metrô ainda é a linha amarela, que é uma linha que transporta 200 mil passageiros por dia, e ela revitalizada, com mais vagões, com um sistema de controle melhor, ela certamente pula para 600 mil passageiros. Mas o BRT, que deverá tirar mais de 4 mil ônibus transitando na região metropolitana de Belo Horizonte, que entope, que é um gargalo muito grande. Com 600 ônibus do BRT, certamente nós vamos ter um alívio muito grande nesse sentido também. O Anel Rodoviário passa 140 mil veículos, a gente dorme de um jeito e acorda com as notícias ruins. E tem muito problema de gestão também. O governo quer delegar essa obra a Minas Gerais. Nós aceitamos a responsabilidade da delegação, obviamente, desde que vemos o recurso. Esse RDC integrado deverá acelerar as obras do Anel Rodoviário, que é uma obra, repito, superior a 1,5 bilhão. Mas ela tem 3, 4 pontos de gargalo, de estrangulamento, que nós vamos tentar resolver. Agora, com a licitação, o projeto fica pronto agora em janeiro, e nós já licitaremos esses 3 pontos, que deverá ficar entre 300 e 400 milhões de reais. Mas são 50 obras de arte no Anel Rodoviário. E por isso nós estamos tão adiantados também no Rodoanel Norte, que eu gostaria que vocês olhassem bem isso. Porque o Rodoanel Norte, se o governo federal nos passar 800 milhões, 200 milhões por ano, nós estratearemos essa obra também em abril, porque o governo de Minas já tem um projeto pronto do Rodoanel Norte. Então, vamos lá. E aí